Bem-vindo ao nosso canal, esse vídeo aqui é para fazer um encerramento do ano aí, uma evolução do que a gente conseguiu fazer esse ano, graças a Deus a gente conseguiu terminar bastante coisa aqui, principalmente a parte de dentro da chácara, a gente conseguiu terminar, e a gente até conseguiu alguns móveis aqui que minha mãe deu, a gente comprou alguns também, então a gente já conseguiu vir aqui e passar o final de ano aqui na chácara, graças a Deus. E então, 2020, né, com pandemia e tudo, né, com isolamento social, a gente ficou aqui praticamente nove meses sem vir para cá, né, então bastante coisa evoluiu, o pedreiro conseguiu vir aqui, ele deu um cano agora aí no fim do ano, né, arrumou uma outra obra, mas a parte de dentro aqui, a parte principal aqui, ele conseguiu terminar, né, então a gente terminou toda a parte ali dos revestimentos, né, azulejo, piso, foi terminado esse ano, pintura, né, pintura também foi feita, a parte elétrica eu consegui terminar também, então tudo que a gente precisou fazer para deixar habitável, a parte de dentro a gente fez. A parte de fora tem bastante coisa para fazer ainda, né, vamos ver agora se 2021 a gente consegue terminar, né. Então, pessoal, o que é fundamental a gente terminar aqui agora para 2021, né, é terminar ali aquela escada, né, na parte central aqui, né, bem nessa parte aqui, fazer ela descendo aqui, fazer para cá, eu achei que ia terminar aqui em 2020, não deu certo, né, o pedreiro arrumou uma outra obra aí, igual eu já comentei em outros vídeos, né, então eu já arrumei um outro pedreiro para fazer aí, a gente que ele vai fazer aí lá para o mês de fevereiro, por aí ele já consegue vir para cá, né. É, no domingo choveu muito aqui, até fiz um vídeo aí da chuva, né, então o que é fundamental é fazer também aqui, é um tratamento dessas águas pluviais, né, e fazer aqui uma rampa, né, principalmente aqui, fazer uma rampa aqui, chegando ali no fundo, dar um tratamento da água que sai do fundo também, né, e fazer uma rampa aqui, ó, ó, como ficou bem barro, né, eu ainda não sei se eu faço somente o trilho do pneu, né, ou se eu faço tudo para justamente ter menos manutenção, né, eu queria ficar aqui com a parte de manutenção só aqui onde eu tenho o gramado mesmo, né, então se eu fizer aqui um tratamento da água da chuva, que aqui tem um declive bem forte aqui, né, o tratamento da água da chuva, e fizer aqui um cimentado aqui, eu vou ficar com manutenção somente aqui, né, então aí acaba facilitando um pouco. Então aqui para 2021, a gente tem que fazer essa escada aí, rebocar toda essa parte de fora aqui, né, e também fazer uma calçadinha aqui ao redor de toda essa parte aqui da casa, né, fazer uma calçadinha aqui em todo esse redor aqui, para justamente, é, mesmo tendo a calha, né, acaba caindo a água da chuva aqui, né, e como está no barranco, né, a gente tem que preservar esse barranco aqui, tá certo que tem uma fundação ali que está indo bem fundo, né, mas dá medo, né, a gente tem que preservar isso aqui, depois que fizer a calçadinha, de ver com a escada pronta, aí colocar bastante grama aqui, né. Aqui nesse fundo eu vi que é também urgente, né, a gente dar um tratamento para a água, tanto que desce da calha, né, a água desce aqui e vai para o centro, né, e também da água que vem aqui do vizinho. Então vamos estudar direitinho como é que a gente vai fazer isso aí, né, para a gente cuidar dessa água que desce da calha, cuidar da água que vem do vizinho e fazer ela escoar aqui, né, e descer a rampa, e descer aqui e ir embora, né. Então vamos ter que dar um tratamento nessa água aí para ficar melhor, né, e também evitar qualquer tipo de erosão, qualquer tipo de coisa que possa acontecer aqui, né. O que a gente fez também aqui em 2020 foi a questão dos móveis, né, a maioria dos móveis aqui a gente ganhou, né, eu ganhei da minha mãe, ela deu duas cadeironas dessa, depois eu comprei duas essa semana, chegou ontem, ela deu sofá cama, deu a TV, deu a rack, deu essa mesona aqui de oito lugares, aí a gente adquiriu aí, né, a geladeira, o fogão, hoje foi instalado aqui o jogo de cozinha, né, jogo de cozinha simples, só para a gente realmente guardar aqui, né, as coisinhas que é preciso, né, e aqui no quarto também a gente ganhou essa cama aqui, né, e a gente adquiriu também esse guarda-roupa, foi montado hoje, instalado hoje, e lá no outro quarto tem um guarda-roupa igual esse aqui, né, então isso que a gente fez em 2020, né, a gente conseguiu terminar dentro aqui, deixar habitável, né, graças a Deus, e aí para 2021, a gente vai para o lado de fora, então a gente está organizando as coisas aqui ainda, né, hoje a gente organizou aqui tudo aqui, aqui todo o lixo reciclável, né, aí dos armários que chegaram, dos guarda-roupas, aqui fora, né, a churrasqueira, a gente já inaugurou ela aí no Natal, aqui a casa do gás, eu preciso comprar mais um gás, aqui está para dois, né, e aqui já conseguimos também colocar um varal aqui improvisado, aí coloquei ali na cerca, indo até na outra cerca lá, a gente deixou aqui debaixo da varanda, porque está, esses dias está chovendo muito, né, a chuva fica indo e voltando, aqui está o outro quarto, tá, o acessório aqui, de 2020, a máscara, né, meu Deus, não, que Deus nos livre desse vírus, né, o guarda-roupa que foi montado aqui hoje, tá, igual o do outro quarto, então é isso, gente, obrigado por acompanhar nosso canal, obrigado por acompanharem toda a nossa luta esse ano, né, graças a Deus a gente evoluiu aí, né, a gente não conseguiu concluir a escada, mas ficou para o ano que vem, né, e outras coisas aí para o ano que vem também, então, um excelente final de ano para todos, uma excelente passagem de ano para todos, que Deus abençoe a todos, né, a família de todos vocês aí, que todos os seus sonhos se realizem, e que dê tudo certo, né, para 2021, um abraço, fiquem com Deus, tchau.